o salve rapaziada seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal de brazuca city estamos aqui hoje como mecânico na cidade vou ver que a gente consegue afrontar a cada loucura que acontece rapaz hoje estamos com o peixe tem sirene agora que eu vi hoje chegando logo na frente ali já até tinha até aceitado chamar aceitado chamada o o co-dime tá querendo o kit aqui mano quanto ele tá querendo eu mesmo vende para ele o seu pode vender o para ele o seu e quando chegar eu te faço é 15 mil beleza beleza segura ele aí paulo tá na água rapaz 30 434 meu parceiro que você aprontou com automóvel aqui debaixo não pensa no trem que tava achando que era jet ski ela cuida né os casos vão nas lanchas tá aqui os casos vão como as lanchas e as motos como jet ski né ah mas você também é tabinha aqui tá não peraí para trás é nada hoje peça aqui ó em cima dela que eu tô mas é o que aí a moto conseguiu acho que não vai ter conserto aqui não é para guardar ela não e onde eu tô aqui é que pôr ela na caixinha não acho que tá tá aqui você viu vi aqui perguntar para o rapaziada na caixinha não rapaziada como coloca o veículo na caixinha na caixa não dá não tá desativado meu parceiro só lamenta se tá desativado colocar veículo na caixa não vai ter o que fazer não tá de guincha aí dá para guinchar o carro até uma garagem guardar e ficou aí eu vou cobrar né rapaziada sou besta aí molhei todo o passaporte é o pics passaporte é o pics é zero acento sem oi com assento sem normal z valeu meu parceiro é nós deixa ele perdado a mecânica não cara eu vou pra lá agora não e não vai fazer dinheiro fácil hora acelera o bagulbo boy não mano foi aqui que pediu mecânico de qualidade foi não meu mano foi não já é embora rapaz o cara não tá falando escutando sai para lá rapaz agora acelera-se por santo e o carro da polícia para o carro na calçada ou vai ser polícia falta de respeito aquele ali aquele automóvel na calçada aqui em chá vou guinchar após ela não pode uma vergonha é uma falta de respeito pode respeito eu tô falando vou lá ela viu viu eu vou tirar hidrante e tá hidrante não sai não fica bonito né isso agora sim boa gostei foi mal tranquilo tranquilo é nóis tinha gente cara tinha gente velho eu queria que chá mesmo é isso pode respeito bora vou vazar na calçada olha só e é falta de respeito vai aí também foi não pode respeito esse carro aí ó na calçada isso aí não é certo não rapaz é pouca vergonha tá perdeu automóvel agora rapaz é periqueta mecânica aqui na situação é periqueta mecânico e dinheiro fazendo dinheiro como a chuva cara o opa ai meu deus são quebrei o poste tomei o pelo amor de deus e rouba aqui deixa eu ver aqui cara deixa eu ver aqui a pedaça chamou mecânico aqui na bahamas vai aqui quiser fazer serviço tô aqui a disposição vai logo naquela moto ali que ele tá precisando que moto aí tu vai querer ajeitar aquela sua moto e food ali bom pode ser tem um contato eu estou com o cara já tá aqui ó oito mil não 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 tá tranquilo depois eu pego ela que é trabalho de respeito rapaz aqui você sabe consertar o motor e isso é uma hipocrisia aham vai querer o carro certo meu chapa não obrigado ele tá me fazendo da tua eu acho que não foi ele que chamou não ele chegou agora não fui eu chamei brother foi mal é uma palhaçada cidadão que paga imposto vou lá não não fui eu mesmo brother fechou mais não junto eu mesmo falei aí querido eu e aí vocês aí quer comprar plantagem vão andando e conversando que eu tenho que levar um negócio quanto que é eu tô com duas aqui para vender a 100k as duas você é louco palhaçada mecânico não paga você sabe né ah qual foi e eu que se cargui isso eu vou fazer essa rodagem vem cá mano tá louco bora bora tentar fazer dinheiro eu tô com esse carro aqui que eu nem sei de quem que quer falar a nossa senhora que isso é vai ter que pagar o concerto aqui aí do meu gui foi mal parça foi mal mas vai ter que pagar o concerto meu gui foi mal é nóis lá mano cara vou comer a roda menor olha a roda do meu carro rapaz ai meu deus vamos lá ver se nós consegue colocar uma roda aqui e a oba pessoal então aí tá falando que eu só posso usar o tugro e só em locais de trabalho na rua não pode não na rua não pode pessoal não na rua não pode se tu quiser sair do trabalho tu vai ter que estar aqui na mecânica e sair ou se você saiu se você saiu do trabalho você só consegue entrar se você tiver aqui na frente da mecânica mas esse togrei eu consigo usar ele na rua ou só dentro da mecânica só aqui na frente da mecânica pra entrar e sair do trabalho não esse não fala para consertar os veículos sem kit tu tá sem kit já não mas é que você falou que tava de arrumar sem kit né que eu não queria gastar esses kit aqui não então presta atenção quando você tá quando você tá em trabalho o kit que você arruma o carro você não perde ele tá ligado você pode arrumar 1 milhão de carro que você não vai perder ele estando em trabalho você estando fora de trabalho se você arrumar um carro você perde ele e os 16 kit que eu te passei se você quiser vender fazer um roleplay para vender é 15 mil cada um entendeu então você vai ter que deixar na tua mochila aí um kit só para você ficar arrumando os carros entendi entendi peguei a visão agora então tipo assim não gasta né não gasta citando você também trabalho você não gasta achei que eu tinha que dar o barra todo não não esse barra todo é para você entrar em serviço e sair do serviço de mecânico entendeu fechou agora rapaziada peguei mais umas mães aqui de mecânico e vamos embora eu tô fraco para fazer dinheiro hoje falar a verdade para vocês o mecânico aqui ó tá praia tá fraco tá tendo movimento com o mecânico rapaz acai acelera rapaz olha aí na frente do mecânico pra você ver praça onde tudo acontece bora bora rodear ae depois até agora deu ruim chamado rapaz tá eu meu patrão caiu aí e aí para ficar e aí para quem chama o mecânico de qualidade servi-进ho follow up é que mesmo rapaz que é o O melhor serviço da região é aqui. Não chamei mecânico, não, cara. Chamou, não? Não chamei mecânico, não. Aí, tô indo em uma chamada ali, hein? Fechou, meu parceiro. Rapaziada, eu peguei uma chamada ali. Vamos lá ver o que é. Tomara que não seja outro debaixo da terra, né? Debaixo da água. Porque aqui lá tava debaixo da água, mano. Como que você tira a moto de lá? É o que é mecânico. Agora nesse outro aqui. 5KM, mano. Você é louco. Muito demais. Passa, tudo bem. Bora. Eita. Acelera, rapaz. Caraca, atendi um chamado lá na mecânica, mano. Mentira. Ué, atendi um chamado aí na mecânica. Os caras tão me zoando, hein? Vou lá, não, gurizada. Você é doido, tá? Tá na onde? Tá na onde? Eu tô aqui na cidade. Aí eu sei que tem um chamado. Deu lá na mecânica. É, então não precisa vir, não. Eu tô arrumando o helicóptero aqui. Tá aqui na mecânica, tá? Beleza. Tem um rapaz aqui que tem dois kits de reparo, beleza? Se quiser. Tem mais um querendo kit aqui, tá? Chegando. Beleza. Bora, rapazada. Acelera. Você tem um aqui a dois KM de mim e tô indo lá milhão. É, parceiro, entra em serviço lá pra gente, porque você não entrou em serviço pra gente aqui lá no canal de voz. Eu tô em serviço, rapaz. Calma, coração. Não, dele tá pra cuidar, dele tá pra cuidar. Tá pra cuidar. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilha pra aquele seu amigo que gosta de ver uns vídeos de GTA RP, curtir, fechou? Valeu, falou, fui. Tchau, tchau.